Fala galera, beleza? Então não se assuste com o começo do vídeo, porque na verdade é um vídeo mesmo, não são uma sequência de imagens, ok? Porque eu estou começando com a imagem pelo seguinte, eu não percebi, o celular parou de gravar durante o procedimento de retirada das peças para fazer a substituição do cavalete e tal, do sistema todo. Então eu mencionei e nem percebi que a câmera estava desligada. Então eu só vou mencionar alguns pontos importantes aqui, que no decorrer do vídeo vocês vão entender. Mas a princípio é que eu vou falar a respeito do que seriam algumas peças, porque ficou sem mencionar. Então aqui, essa peça aqui é a tampa do corpo da borboleta. Essa peça comprida aqui, que parece um caracol, por assim dizer, é o coletor de admissão. Aqui tem a flauta dos bicos da injeção, certo? Uma outra imagem aqui também. Aqui já dá para ver o corpo da borboleta, que foi tirado, no caso, a tampa do corpo da borboleta, que ela está exposta. E tem uma outra imagem ali e o vídeo já continua. Então aqui já está sem o corpo da borboleta, novamente aqui o coletor de admissão, a flauta. Essa mangueirinha aqui também, que eu vou mencionar depois, isso daqui é a mangueira da entrada da gasolina, ok? A gasolina entra por aqui, na flauta e tal, e depois sai pelos bicos. Então, vamos lá. Então aqui, a princípio, eu vou estar mencionando as chaves que você vai precisar, aqui no caso, seriam minimamente chave 8, chave 10, uma chave de fenda, chave ali 6 e 4, basicamente essas, ok? Um alicate também. No caso aqui, eu vou estar utilizando uma parafusadeira também, na questão de agilizar. ela não é capaz de remover, por si só, a maioria dos parafusos, mas eu consigo soltar com a chave e, posteriormente, eu faço a remoção com a parafusadeira de forma eficiente. Em alguns casos, ela consegue remover, como é aqui no caso, eu vou começar removendo a tampa do corpo da borboleta, ok? Agora aqui, o próximo passo é remover a tampa do corpo da borboleta, porém, eu esqueci de mencionar algo importante também, que é desligar a bateria. A princípio de tudo, eu deveria ter começado o vídeo com isso. Desligue a bateria. Então, você vai desligar o conector positivo da bateria. Então, no caso do meu carro, aqui, o Gol G3, o terminal está com uma chavinha 10, ok? Isso pode variar de modelo de carro para carro, mas, sendo igual o meu, seria a 10. Então, agora aqui, o próximo passo é soltar essa mangueira da tampa do corpo da borboleta, ok? Embaixo do corpo da borboleta vai ter um caninho preso por uma presilha de pressão, depois soltar o cabo do acelerador e fazer a remoção do corpo da borboleta. Os parafusos são, se eu não me engano, é a chave ALIS 6. Então, você remove os quatro parafusos, lembrando de desconectar o plugue, o plugue do sistema elétrico e tem um tubinho também no canto lateral que você precisa soltar. Agora aqui, soltando os parafusos da flauta, que prende a flauta no coletor de admissão, e ali em cima, soltando agora a tampa do distribuidor. Lembrando, muito importante, se você for retirar as velas para limpar, elas têm que ser colocadas exatamente na mesma ordem, ok? Para não dar problema posteriormente. Então, agora aqui é fazendo a remoção do coletor de admissão. Então, neste caso, como eu estou utilizando uma chave ALIS comum, eu preciso utilizar o alicate para servir de alavanca para conseguir soltar os parafusos, que sempre são bem apertados. E a parafusadeira eu estou utilizando simplesmente para retirar os parafusos. Então, com a chave eu só afrouxei eles previamente. Então, agora aqui, foi a parte que o vídeo parou de gravar. Então, o que eu fiz? Deste ponto ali, que parou de gravar até aqui, eu simplesmente removi a flauta com o sistema dos bicos de injeção, e também removi a mangueirinha de combustível, que vai ali onde eu estou limpando, certo? Então, simplesmente de... Foi esse o procedimento que eu fiz ali. Então, com isso, você já consegue retirar o coletor de admissão. Também tem uma mangueirinha que vai presa embaixo dele, tem um plugzinho na lateral. Então, sempre muito atento e observe os procedimentos que você está realizando, ok? Então, agora aqui eu estou soltando as mangueiras do cavalete. Uma das mangueiras ficou difícil de soltar por causa da posição da presilha. Então, eu não consegui soltar ela. O que eu tive que fazer? Eu tive que soltar primeiro a tampa da válvula termostática. Depois que eu soltei a tampa da válvula termostática, ele ficou bem fácil de remover a mangueira. Então, no caso, aí, removendo. Tem dois parafusinhos tampando. É o cotovelo que se fala, mas ele também é a tampa da válvula termostática. Posição. Então, a princípio, removendo a válvula termostática. E ali por cima, eu vou remover a mangueira da tampa dessa válvula. Ou a mangueira do cotovelo, no caso. Uma vez que soltou ali, ficou bem simples. E agora, fazendo a remoção do cavalete. O cavalete está preso na parede do motor por três parafusos. Então, ali é uma posição bem chata mesmo de remover. Então, nessa hora, uma chavinha de catraca ajuda bem. Então, ali eu removi o cavalete e o pano lateral. Percebe-se que o anel já está no grito. Então, galera, essa foi a primeira parte. Então, agora eu vou fazer... Vou dar uma limpeza, em algumas das partes aqui. Necessário. Vamos lá, nossa, bendita essa desenha. Fazer a limpeza de algumas das partes. Limpar agora aqui, o que é possível limpar, já que ficou bem exposto aqui. E no outro vídeo, eu continuo fazendo a remontagem das peças, ok? Então, gostou do vídeo, dá um joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?